Uma corrida de usuários de planos de saúde à justiça. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que agora o rol de cobertura passa a ser taxativo. Vamos entender melhor o que isso significa com a nossa repórter Camila Andrade, que fala direto da Capital Federal. Boa noite, Camila, pra você. Explica um pouquinho pra gente o que isso muda na prática, pra quem é usuário de plano de saúde. Oi, Manu, boa noite pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Henrique Notícias. Essa queda de braço, ela já se estendia há um certo tempo. De um lado, familiares, amigos e, claro, as pessoas que têm principalmente doenças raras, tentando defender ali esse rol exemplificativo da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que serve de base pra que os planos de saúde ofereçam tratamentos. Exemplificativo porque significaria que aquele rol que está ali descrito não se extingue, né, não se limita apenas àqueles itens. Os tratamentos específicos dessas pessoas poderiam, então, ser enquadrados. No entanto, do outro lado estavam as operadoras dos planos de saúde alegando que esse rol exemplificativo acabava encarecendo os planos de saúde para as demais pessoas, para os demais usuários, e, portanto, defendiam um rol taxativo. Eles oferecem apenas aquilo que está descrito. Ontem, então, o Superior Tribunal de Justiça mudou esse entendimento, atendeu ao pedido das operadoras de saúde, e a preocupação dessas pessoas que entrariam, começariam agora um tratamento, ou que já estão em tratamento, com os custos arcados por essas operadoras de saúde, é que elas não tenham a continuidade desses tratamentos. Portanto, o que o PROCON tem alertado é que essas pessoas devem procurar mais e mais a justiça. Ainda há aí uma esperança, porque há uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, aliás. Então, portanto, isso tudo pode mudar, mas até lá, essa é a preocupação. O nosso repórter, o Augustus, ele conversou com a coordenadora do PROCON, aí de Curitiba, e a gente tem os detalhes para vocês. O retrocesso, né? O que se pretendia, o que a defesa do consumidor lutou por muito tempo, é que a interpretação do rol fosse uma interpretação não taxativa, não exaustiva, né? Ou seja, que se houvesse a necessidade, outros procedimentos fossem incluídos também, né? Conforme a orientação do médico assistente. E o entendimento da STJ, que foi publicado ontem, que a decisão de ontem, vem em sentido contrário. Ou seja, é somente aquilo que o rol da INS prevê. E os consumidores que já têm esses atendimentos aí, há algum tempo fazem? Eles podem recorrer ao PROCON para manter esses atendimentos, mesmo com essa decisão? A primeira opção é a defesa do consumidor através do PROCON, do PROCON Paraná e dos PROCONs municipais. E há também a possibilidade do consumidor judicializar. Normalmente, essas questões acabam sendo judicializadas quando já existe, especialmente quando já existe um tratamento, né, em andamento.